Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta! E hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos no meu personagem e hoje estamos aqui no mapa do deserto, onde estamos com a continuação da nossa série Iniciantes... Não, Terra de Dragões. Tamo junto é nóis, mete o dedo no like, apoia a série, tamo junto é nóis. Mano, é o seguinte, aquela última mariposa que eu domei, eu achei melhor estar domando uma mais alto, eu achei uma level bem alto. E como que vocês vão fazer pra estar fazendo com que venha level alto, de ir no level alto, acima de 200, 300 e assim por diante? Vocês vão colocar na primeira opção, quando vocês configuram o servidor, vocês vão lá na barra de baixo e equipa dificuldade máxima do jogo e também na hora que coloca dificuldade, você coloca 900, isso, você vai estar modificando. Se alguém tiver alguma dúvida, pede aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando certinho pra fazer com que os dinos venham acima de level mais alto. Eu dou esse dino, fiz alguns narcóticos, já fiz as flechas, já fiz tudo, porque eu não quero um vídeo onde eu fico somente craftando, porque isso daí é o básico que todo mundo já sabe, que todo mundo já faz no vídeo. Pra quem quer aprender um pouco mais, assista a série Iniciantes, tá? Eu tô fazendo mais narcóticos aqui, ó, vocês podem ver. Deixa eu ver aqui. Boa, tem narcótico aqui. Boa, vamos lá, deixa eu colocar mais um... Eita, vamos pegar aqui o espaço aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Ah lá, não dá tempo. Mas vamos lá, eu tô pegando narcótico, ó, tô com mais de 100 narcóticos aqui, eu acho que é o suficiente, tá? Eu vou estar fazendo aqui, deixa eu estar colocando outros aqui pra gente ver se a gente consegue fazer, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, peraí. Ele só vai colocar os itens que são necessários aqui. A frutinha eu não quero que vá pra lá, isso aqui eu não quero que vá pra lá, isso aqui eu quero que fique comigo. Por que a frutinha? Ó, eu já fiz também. Aqui, ó, eu fiz 100 pilares, 40 tetos e 2 portões aqui. Por que, metralha? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou estar precisando fazer uma trap pra estar domesticando o bicho que nós vamos domesticar agora. Então essa trap vai nos ajudar bastante. Então, hoje o vídeo é ir atrás de uma águia, cara. Eu nem liberei a cela, mas a gente vai liberar depois. Deixa eu estar upando o level do nosso bicho aqui. Eu vou só colocar a estamina, galera. Vou colocar a estamina. Vou colocar mais um tanto de estamina. E vou colocar... Peso e... Dano. O dano eu acho que não tem nem necessidade, cara. Vou colocar a vida aqui. Deixa eu... Aumentar a nossa estamina aqui. Esperar tudo certinho. Eu acho que eu vou pegar o... Vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui fora como é que tá. Vou aproveitando enquanto a vida dela tá subindo. Porque a vida dela começa a subir. Então eu preciso esperar subir. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui pra atacar a gente. Beleza? Fechado. Vou pegar mais metal e deixar queimando. O louco, metralha. Mais metal? Sim. Porque quanto mais metal, mais itens eu vou tá conseguindo craftar. Vamos lá. Deixa eu colocar mais metal aqui. Ali tem um sistema ali de água que a gente pode tá também fazendo base, eu acho. Se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui. Ó, tem mantis pra caramba aqui, né? Dá uma olhada aqui, cara. Ó, tem o sistema ali pra fazer o... O dragão... O dragão não, desculpa. Fazer o sistema ali do nosso... Do poço. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Aqui não tem águia. Não tem nada. Bom, galera. Eu acho que deve ter águia aqui. Se não tiver águia, tem dragão. Isso aí é certeza. Mas dragão não adianta nem eu tentar pegar leite agora porque não vai ter necessidade. O leite vai ser mais pra frente, né? Depois que a gente tiver o nosso primeiro ovo, né? Nosso primeiro ovo. Então, na hora que a gente pegar o primeiro ovo, a gente vai tá correndo atrás de leite. Só que, primeiramente, a gente tem que ir atrás de leite e depois pegar o ovo. Aí a gente deixa o ovo lá pra... O leite em conserva e vamos batalhando aí, cara. Mais umas coisas que eu achei estranho, galera. No mapa do deserto, os golems são essas pedras aqui, ó. Tá vendo? Essas pedras diferenciadas. E no Ragnarok, as pedras são iguais às normais. São pedras normais. Você acaba até se confundindo, tá? Ó, tem águia aqui. Eu sabia que tinha águia aqui. Agora... Ai, meu Deus do céu, cara. E agora? Vou ter que pousar. Vamos pousar aqui. Ó, tem águia ali embaixo. Tem águia ali. Eu vou ter que fazer a trepa em algum lugar e depois atrair a águia, cara. Sim. Próximo do ovelisco vermelho. Vou recuperar bastante a nossa estamina, porque esse bichinho aqui, falar pra você, é uma bosta. Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, tem um gole ali embaixo, pra ajudar bastante. Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar fazendo a trepa ali embaixo. E vou tentar atrair a águia junto a mim. Como assim, metralha? Ó, tem bastante bicho perigoso aqui. Só que se eu fizer a trepa... Ah, eu acho que seria bom fazer a trepa aqui, cara. Olha só. Lugarzinho bacana, ó. Pra fazer a trepa. Aí eu venho voando baixinho. E... Trago ela aqui. Ela vai ficar presa. Aí só alegria, cara. Só que daí pra mim fazer essa trepa... Lembrando, galera, eu vou ter que deixar a mariposa sendo atacada. E depois... Eu acho que não vai ter nenhum bicho aqui. Vamos lá. Ó, tem águia ali, cara. Já tem águia ali, ó. Eu nem sei se vai dar tempo de eu fazer a trepa aqui, que já tem águia ali. Vamos lá. Então vamos fazer a trepa aqui, rapidão? Deixa eu pegar aqui os nossos amigos aqui. Ah, eu vou colocar no lugar da picareta. Depois a gente vai substituindo. Vamos lá. Vou colocar um aqui. Cara, eu tô com medo daquela águia ir atacar, cara. Vamos lá. Vou colocar outra aqui. Outra aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela ficou no meio aqui. É o local que você tem que colocar. Só que eu não sei se ela vai passar ali, cara. Ô, meu Deus do céu, cara. Não faz isso comigo, não. É isso. Isso, boa. Só tem que fazer um teste agora, galera. Deixa eu fazer um teste aqui. Ver se vai passar, cara. Águia tá ali. Vai ser aquela águia ali, cara. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Já que ela não tá dando opção. Já. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Coloquei aqui. Boa. Aí, galera. É isso aqui que eu preciso, ó. Fazer uma trapzinha básica. O mais rápido possível. Isso. Isso aqui é trap... É trap à metralha, tá ligado? É aquela trapzinha bem básica mesmo. De noob, tá ligado? É só pra mim não ter dor de cabeça na hora de enfrentar essa águia. Bom, eu tenho que ver. Vou fazer o seguinte. Pra mim ter uma garantia... Será que a águia passa por aqui, cara? Esse é meu medo. Se ela passar por ali. Eu sei que a mariposa... Sai daí, cara. Vamos lá. Por exemplo. Eu vou entrar aqui. A mariposa vai passar. Aí eu venho aqui. Venho na beirada aqui. Mesmo que ataque... Eu vou até colocar no passivo. Vou colocar no passivo o nosso bicho aqui. Pera aí. Tá no passivo. Show. Bom... Ahn... Bom... Ó, galera. Eu vou fazer do jeito aqui que eu acho que vai ficar bom pra mim. Ahn... Boa. Ah, galera. Eu vou fazer de qualquer jeito porque não precisa ser uma trap muito... Opa. Ahn... Beleza, beleza. Ó, agora o que que eu... Não! Ah, susto, velho. Não assustou não, mariposa. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o portão, galera. Portão eu... Mano, dá pra mim pôr mais um espacinho aqui? Dá pra mim pôr mais um aqui, ó. Tá louco, cara? Assim não, né, metralha? Boa, galera. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou olhar ali pra ver se não tem nenhuma águia mexendo. Saco, vou olhar mesmo a mariposa. De boa, galera. Agora vamos... Colocar o teto aqui. Boa. É, ficou meio tortinho, mas tudo bem, galera. É só pra prender a águia mesmo, não vai? Ai, mas metralha ficou torto. Só pra mim garantir que a águia não vai sair daqui, cara. Boa. Caraca, velho. Tá difícil. Ó, vou colocar de qualquer jeito, meu irmão. Mano, é só pra tampar ali pra não ter problema. Eu acho que ali ela já não escapa, mano. Vamos lá. Agora é colocar o portão. Vamos ver se a gente vai acertar, colocar o portão certinho aqui. Bom, galera. Aqui vai ser a nossa trap. Nossa trap de tá domando as águias aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Colocar o... Boa, olha lá. Eu acho, eu acho que não vai escapar, cara. Bom, galera. Voltei, cara. E eu fiz um teste aqui em off, porque eu dei um corte pra mim testar mesmo se realmente ia ser eficaz. Realmente, essa trap é eficaz. A águia não sai daqui. Só que eu fiz ela muito aqui pra cima. O que que acontece? Olha que eu estou muito aqui pra cima. Hã! Você tá ligado, né? Posso cair lá embaixo. Mas, vamos tentar, galera. Vamos tentar atrair uma águia pra cá. Lembrando que, mano, não é tão simples assim, cara. Domesticar uma águia assim. Essa trap, ela é eficaz. Com grifo, com dragão. Só que o dragão tem que ser um pouco maior, tá? Você tem que fazer uma com bermute, né? Aqueles bermutes grandão. E é eficaz também com... Menos com bicho pequeno, né? Voador pequeno. Mas, grifo, águia, né? Dragão um pouco maior a trap. Isso aí vai ajudar bastante, cara. Deixa eu ver o level daquela ali. Level 45, cara. Eu tinha visto uma level 60 aqui, né? Que a gente viu. Eu tenho que dar uma olhada aqui. A mariposa possui um level. Vamos já colocar mais estamina nessa criança. Porque, mano, esse bicho aqui, ele só serve pra ajudar a você voar pra um lado e pro outro. Mais nada. Não tem como aumentar a velocidade. Não tem como aumentar nada. Então, eu vou tocar estamina nessa criança aqui. Tem um carno ali. Cadê a águia, cara? Tinha uma águia aqui. Vocês tinham visto? É ali a águia. Metal. Carno level 15. Tem casal ali. Quer dizer, deve ter mais um por ali. Deixa eu ver aquela águia ali. Level 60. Vai ser essa mesmo. Vamos atrair ela pra cá. Deixa eu ver como é que tá a estamina. A estamina tá boa. Vamos lá. Bom, galera. Agora é o seguinte. Agora é paciência. É mais paciência pra atrair a águia pro nosso lado. A gente vai ter que atrair ela pra lá, ó. Tá vendo? Onde é a nossa trap? É bem longe. Só que a gente vai devagarzinho aqui com paciência, ó. Eu chego perto dela. Opa, e aí, águia? Tudo bem? Tomo dano. Que é gostosinho tomar um daninho. E vamos voando. Dá uma paradinha pra ela continuar seguindo você. Na hora que ela chegar perto, você arranca. E vamos pra trap. Vamos dar uma olhada aqui pra trás. Ela continua vindo. O bom da águia, cara, é que ela não desiste tão fácil de você. Ela vai em cima. E desistiu. Só porque eu falei. Oi, águia. Oi. Não, não dá dano não, cara. Tu tá de brincadeira comigo, mano? Eu quero domesticar. Tchoo. Tchoo. Não, tu. Cara, vai ser fácil. Vai ser muito, muito, muito easy. Tá trazendo ela pro nosso lado. Lembrando que isso daqui é o sistema de domesticação solo, cara. Você que não tem um amigo. Você que é um cara triste, solitário. E tem uma águia ali, cara. Fudeu. Isso, vem. Aí tu entra. E pousa. E pousa. Aí, ela dá dano em você. Você vem bem aqui no cantinho e deixa ela dar dano. Corre lá. Corre. Ah! Deixa ela escapar não, cara. Não deixa escapar não, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos abrir o portão. Não tem problema, cara. Ela tá dando dano. Suave. Ela vai atacar. Você só tem que fazer o seguinte, galera. Você tem que ir aqui. Vamos dar a nossa voltinha básica. Isso. Vem. Vem. O único problema, galera, é isso aqui, ó. O meu medo é cair lá. Pronto. Já era. Tá preso. É nossa. Agora o meu medo, cara, é isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse bichinho daqui. Vou colocar bem aqui no cantinho aqui pra não atrapalhar a gente. Agora é questão de paciência. Ah, aí sim, cara. Ela já sentiu que o negócio aqui vai ser meio complicado pra ela, mano. Ela vai ser domesticada. Não vai ter jeito. Tu vai ser domesticada, mano. Vamos lá, cara. Trapzinha marota aí, cara. O único problema é que ela não pode me atacar, cara. Se um dano pegar, ela me joga lá embaixo. 157. Caiu. 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 É nossa. Obrigado. Vou colocar o narcótico aqui pra ajudar a gente. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho cair. Deixa eu ver se tem... Eu tinha matado uma águia aqui. Ah, já estragou, cara. Eu vou colocar a carne logo. Eu não tenho kibble, galera. Então a gente vai na carne mesmo, cara. Vamos colocar todas as carnes lá, porque a águia depois a gente vai estar ajudando. Vai estar ajudando a gente, né? Eu já vou estar liberando também a... Aí, galera. Águia e tal. Cara, seria bom se eu conseguisse matar uma águia, cara. E colocar aqui. Ou se não matar uma... Ah, não. Não vamos arriscar, não. Não vamos arriscar, não. Vamos colocar a carnezinha aqui. Eu vou colocar toda a carne, galera. E, mano, é o seguinte. Essa trap, ela é funcional. Águia. É... Qualquer tipo de bicho aí que você conseguir, né? Você vai estar fazendo essa trap, como eu ensinei no início. Logicamente que é uma trap totalmente bagunçada que eu fiz, de qualquer jeito, tá? Ah... Mano, essa argentava vai demorar muito pra estar tamando. Então, como vocês já viram que eu já coloquei ela aqui dentro, eu vou estar esperando. Eu vou dar um corte no vídeo novamente, né? Como eu estou dando bastante corte, porque eu não quero fazer... Eu quero fazer um vídeo dinâmico pra vocês, tá? Então, a forma mais fácil de estar domesticando a águia é fazendo a trap, né? Você faz a trap, trava ela aqui dentro. A mesma trap que eu fiz aqui, ela serve pra grifo também, tá? Então, se vocês quiserem estar utilizando essa trap pra grifo, também serve. Lembrando, coloca num local onde você não vai ter perigo de ser apanhado ou até mesmo alguém te atacar e tal. PVP serve? Serve PVP também. Então, dá pra você até atrair, fazer uma trap dentro da sua casa, se você fizer perto de respaldo de águia, e atrair perto de você, tá? Então, vou dar um corte no vídeo e depois a gente volta, beleza? A hora que a gente domesticar essa bichinha aí, a hora que ela estiver próxima de levantar, eu volto. Bom, galera, voltei aqui, vocês podem ver. Ela tá com 93,8% da domesticação já concluída. E ela vai subir 29 levels, né? Então, isso aí vai ajudar bastante a gente no início da série. Mas não vai ser o bicho principal da gente estar utilizando aqui, né? Deixa eu até ver se eu... Eu nem desbloqueei a... Deixa eu esperar ela subir de level aqui. Subir de level não, né? Deixa eu esperar ela subir. Então, aqui, galera, vai ser o local específico pra mim estar domando os bichos aqui, no caso as águias e tal. Ela é level 60, vai subir 29, ela vai pro level 90, né? Mais ou menos aí, né? Então, deixa eu ver aqui... Eu preciso ver o item, né? No caso é fêmea, então depois a gente vai atrás de um macho pra estar pegando ovo fertilizado, né? Pra estar ajudando a gente também, vamos lá. Argente. Pronto, ela é feita... Se for na mão, nós já tiver o item, nós já faz aqui, cara. Deixa eu ver... Celas. Opa! Celas, celas, celas... Celas... Argentáveis. Bom, ela já domesticou, galera. Vocês podem ver, ela subiu, ó. Level 89. Vou deixar ela me seguindo, né? Segue eu, tia. Pra gente já partir pra nossa base. Então, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Vocês viram aí? A gente domesticou a nossa águia aí, cara. Deixa eu colocar uma... Uma thumb aí pra gente tá... Nossa, cara. Olha só que coisa linda. Deixa eu melhorar aqui essa thumb, cara. Que eu quero uma thumb bem bonitinha, tá ligado? Quero uma thumb bem bonitinha. Ela tá voando aí, ó. Olha só a thumb. Ae, agora sim, ó. Olha que thumb show, cara. Essa aí é a thumb pra gente tá utilizando, ó. Domamos a nossa águia. Então já sabe, né? Like favoritos, se inscreve no canal de metal. Eu vou fazer a nossa cela. E depois a gente vê o que a gente faz, beleza? Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E depois a gente vê o que a gente faz.